Os Inventores Os Inventores O telescópio mostrará Estrela azul amanhã Trará sempre novas descobertas Dando certezas Esperanças coisas incertas Os Inventores Os Inventores Os nossos antepassados chineses Onde é que ele se terá metido? Espero que não lhe tenha acontecido nada Estamos tão habituados a tê-lo connosco O mestre é forte como um touro É como eu O nosso amigo é invulnerável Sim, sim Que civilização Ai, que organização Que trânsito Que manifestação Pelo menos os chineses Pelo menos esses Desculpem, meninos Desculpem o atraso É que eu estive a estudar os chineses E como vos dizia Que esperada Eu não vos dizia nada Então, atrasei-me um bocadinho O trânsito estava horrível E está um frio de rachar E a minha barba Quer dizer, olhe para a minha barba Podes aumentar um bocadinho o aquecimento, meu jovem E tu podes fazer-me um chazinho bem quente Obrigado Ah, os chineses, pois claro Sempre os chineses De que é que vamos falar hoje? Dos chineses? Bem, quer dizer De que grandes problemas? Da terra e do seu futuro? De ecologia? Ah? Eu cá prefiro falar dos cowboys e dos índios Pau, pau Olha, a propósito Sabes que foram os chineses que inventaram as pingardas? Antes de toda a gente E a pólvora E os canhões E a porcelana Sim, os chineses descobriram-na 1700 anos antes do resto do mundo E as cartas de jogar Sempre os chineses Cinco séculos antes do resto do mundo Estou a ficar farto Já sei de que é que vamos falar Veja o que nos rodeia Um universo De objetos familiares Mas nem sempre foi assim Temos nesta casa confortável Iluminação elétrica Aquecimento central Água nas torneiras Telefone Televisão E muitas outras coisas Tudo isto nos parece normal Mas foram precisos milhares de anos E uma quantidade enorme de esforço e engenho Para chegarmos a este ponto Por isso, se não se importam Vamos falar dos grandes descobridores Das grandes descobertas da humanidade De todos os que contribuíram Para construir o mundo atual E dos que vão construir o mundo da manhã De acordo? Sim Eu cá prefiro os cowboys Vai ser muito chato O bué Não, senhor Não vai ser nada chato Pelo contrário É a história do gênio humano Chato Não há história mais apaixonante do que esta O que seria de nós? O que seria do nosso mundo? Sem o gênio dos inventores Então Digam lá Mas, mestre O que é que isso tem a ver com os chineses? É que, como eu vos dizia Foram os chineses que descobriram tudo Muito antes dos outros Enfim, quase tudo O papel As cartas de jogar O sistema decimal A máquina a vapor O paraquedas Os fósforos A bússola A circulação sanguínea Tudo isto Quase dois mil anos antes dos outros E o conhaque Espantoso, não é? O relógio mecânico A imprensa E os foguetes A transmissão por cadeia As pontes suspensas E o petróleo E ninguém sabe disto Ou melhor, quase ninguém Vocês vão ser dos poucos a sabê-lo Mas, mestre Há muitos inventores célebres Na história dos homens Arquimedes Gutemberg Galileu Pasteur Edson E muitos outros Sim, sim, é claro É claro Mas, oi, são Primeiro vamos falar Das descobertas dos chineses Depois vamos falar De todos os outros De acordo? Começamos pelo princípio Os primeiros inventores Que se conhecem Foram sem dúvida Os animais As aves Os macacos Descobertas dos chineses Os animais 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 Não, não, não. É claro que foram muitas vezes ajudados pelo acaso E ainda não se pensava em explorar o acaso Ah, cola! Ah, cola! Ah, cola! Ah, cola! Ah, cola! Ah, cola! Neste ponto da agricultura vamos voltar aos chineses Desde o 6º século, antes da nossa era Que eles conhecem o cultivo em regos A monda intensiva A ralha do arado em ferro E um pouco mais tarde o semeador de regos múltiplos Estas técnicas só serão adotadas pelo ocidente Cerca de dois mil anos mais tarde Imaginem, dois mil anos E a cerveja dos gauleses Esta cerveja forte os chineses já conheciam 1500 anos antes Espantoso, não é? Espantoso, não é? O facto é que... Onde é que eu ia? Na agricultura Sim, na agricultura Isso leva-nos diretamente aos arreios Imaginem que na época de que vos falo O arreio clássico, o garrote Apertava a garganta do cavalo Que asfixiava Coitadinho Então, um antepassado chinês Teve a ideia de um arreio com tirantes Uma correia ou cinta de couro Ajustada ao peito do cavalo Isso permite-lhe respirar Um pouco mais tarde Um bisneto do meu homólogo chinês Teve outra ideia O arreio com coelheira Que se apoia nos ombros do cavalo Uma revolução O mesmo animal conseguia puxar cargas Dez vezes mais pesadas Mil anos outra vez Serão precisos mil anos ao ocidente Para inventar o arreio com coelheira O que me faz pensar? Vou falar-vos dos tribo Querem saber como é que se subia para cima do cavalo Antes dos tribo ser inventado? Eu vou contar-vos Havia, claro, outros métodos Nem os egípcios, nem os gregos, nem os romanos conheciam os tribo Para andar a cavalo era um problema Entretanto, os chineses Entretanto, os chineses É claro, ainda faltava dominar a técnica da fundição dos metais Mas também aqui, os chineses tinham dois mil anos de avanço Estribos em metal Mas a face do mundo está prestes a mudar Vindos das profundezas da Ásia Os ávaros, invencíveis, partem à conquista E eis como os tribos chinês permitem o progresso da cavalaria no ocidente É incrível as coisas que os chineses inventaram O que o mestre disse é tudo mentira Eles só nos querem enganar E ainda não vos contei tudo São demasiadas coisas, imaginem Eles descobriram antes do resto do mundo A bússola A lanterna mágica, antepassada do cinema O card para a transmissão automóvel A energia hidráulica A máquina, a vapor As represas Os barcos com pás O leme E sabiam que no século terceiro Dezaseis séculos antes do ocidente Eles descobriram o controle biológico dos insetos Os insetos que atacam os frutos São destruídos por outros E no século XI Vão inventar A técnica de recuperação de objetos submersos A técnica de recuperação de objetos submersos A técnica de membros A doce A técnica de membros A técnica de membros Muito mais tarde, no século XX, na Europa Não se conseguirá fazer muito melhor neste domínio Foi em 1894 que, pela primeira vez Baden Powell vai voar Com a ajuda de uma espécie de papagaio Inspirado nas aves O tolo aliental vai também ele abrir o caminho à aviação Mas o primeiro a voar num papagaio E, mesmo assim, contra a sua vontade Foi um jovem príncipe chinês Mas comecemos pelo princípio Desde o século V antes da nossa era Que os chineses conhecem o papagaio de papel Diz a lenda que, durante o cerco de uma grande cidade Os sitiados utilizaram papagaios de papel Para pedir ajuda a amigos distantes Não sei se foi mesmo assim que as coisas se passaram Mas é uma bela história, não acham? Agora tenho outra, mas menos bonita Nessa altura, reinava o terrível imperador Gao Yang Que tinha uma maneira bem original de libertar os prisioneiros de origem nobre O jovem príncipe Yuan conseguiu voar assim durante alguns quilómetros Foi ele, portanto, o primeiro homem voador Mil e trezentos anos antes de Baden-Powell Já vos tinha falado de uma ponte Vamos voltar à ponte suspensa E toda a gente está de acordo Esta ponte foi inventada na China Eis então a primeira ponte suspensa Isso foi há quanto tempo? Bom, não se sabe Mas um pouco mais tarde Esta agora, o que é que eles estão a fazer? Mas o que é que eles estão a fazer? Pode-me explicar-me Aquilo não se vai aguentar Não se vai aguentar Vai por mim A ponte de Anlan, em Sichuan No terceiro século antes da nossa era Também aqui, o ocidente precisará de dois mil anos para descobrir estas técnicas O que é que eles estão a fazer? Neste caso, a Europa só precisou de cinco séculos para atingir este nível de perfeição Vou falar-vos agora do primeiro paraquedas Acredita-se que foi Leonardo da Vinci quem primeiro pensou nele Mas esta descoberta data de vários séculos antes da nossa era Começa com a história deste homem Um jovem futuro imperador da dinastia que se há E aí A CIDADE NO BRASIL Esta história passa-se 3000 anos antes da nossa era. Muito tempo depois, cerca do ano 1080. Vamos levá-lo. Que impossível, não passa pela escada. Então vou saltar com ele. Não, é muito pesado, vai esborrachar-te. Então o que é que a gente faz? Tive uma ideia, vou propor-te o seguinte. Vou saltar. Não vai resultar. Ainda te matas. Então fazemos o quê? Sou eu quem vai saltar. Sou mais leve. E o que é que eu faço? Depois vem-te buscar. Elevamos o resto. Aham. Isto passou-se em 1080. E ainda mais tarde... O que foi feito antes do ano? O embaixador francês na China Registou este facto extraordinário por escrito E um século mais tarde, em Paris Enquanto os irmãos Mongolia inventavam o aerostato O escrito foi parar a mãos interessadas Extraordinário, incrível Finalmente um homem consegue voar Mas M. Garneron Não está a pensar em saltar para o vazio? Claro que estou, Sr. Mongolia Voar, livre pelo ar O sonho de uma vida inteira Isto que os chineses fizeram Também o hei de fazer E melhor, quando atingir uma altura de 700, 800 metros Preparo-me, salto e... E aqui está a invenção do paraquedas Vindo diretamente da China O primeiro suporte da escrita Foi sem dúvida a tabuinha da argila Da época Suméria Há 6 mil anos Depois surgiram os papiros dos egípcios Quanto ao papel, será inventado pelos chineses Por volta do século II, antes da nossa era E o papel vai ter utilizações surpreendentes Papel E mais papel E ainda mais papel E ainda mais papel Parem de disparar Pronto, proponho-vos o fim da guerra Mas tem de trocar as vossas armaduras de papel Pelas nossas armaduras de metal De acordo? Trocar armaduras porquê? É que as vossas armaduras são tão resistentes como as nossas Mas são muito mais leves E para partir à conquista São muito mais práticas Então, de acordo? É, vocês todos Toca a despir Por volta do ano 810 Os chineses introduziram o papel moeda Viste? Papel dinheiro Fabricamos o que quisermos e ficamos ricos Ricos Sim, sim Ficamos ricos Ricos Sim Mas a pena para a falsificação é a morte Só no século XIII é que a Europa vai conhecer o papel 15 séculos depois da China E o papel moeda surge apenas nos séculos XVII ou XVIII 868 O primeiro livro impresso em papel O Sutra do Diamanta Um texto sagrado 1041 O chinês Picheng inventa os caracteres móveis 26 no ocidente e quase 400 mil na China E lá vêm as conquistas dos mongóis Aqui estamos nas fronteiras do Império Germânico Onde, como por milagre, a imprensa não tardará a surgir Mas os nossos amigos chineses não inventaram apenas coisas positivas Mas, espingardas, morteiros, canhões Lança-fogo Lança-chamas Ah, pois, mesmo assim não lhes faltou imaginação E a pólvora Enquanto os alquimistas procuravam o elixir da longa vida Vão descobrir uma forma de encurtar a vida humana A pólvora E os foguetes, criados para animar as festas Talvez seja natural no homem Tornar nocivo aquilo que o devia alegrar Aquilo que lhe devia ser útil Mas alguns séculos e os foguetes vão chegar ao ocidente Mas tudo isto não é inevitável As invenções podem e devem significar progresso E não agressão Ou desejo de domínio Quando quer, o homem consegue ser útil Bem-fazejo E até por vezes Genial Os inventores mudaram o planeta que temos Conquistadores de tudo o que um dia seremos Eles pesquisaram, inventaram, provaram, descobriram A gravidade e a propagação do som e da luz Os inventores criaram-nos um mundo melhor Com os seus inventos feitos de amor e suor Eles sonharam e fizeram Do sonoro